Momentos de Saúde e de Consciência, 2ª parte, capítulo 13, Consciência e Discernimento Na Antiguidade Clássica, os gregos elucidavam que o homem é um animal racional e que para alcançar o pleno desenvolvimento deve utilizar-se da razão. A conquista da razão, no entanto, dá-se mediante o esforço desenvolvido pelo uso da mente por um método ordenador. A mente pode tornar-se o céu ou o inferno de cada criatura, conforme o direcionamento que se dê ao pensamento. O cultivo das ideias que se derivam das paixões induz a distúrbios que alienam e brutalizam, dificultando o predomínio do discernimento. O discernimento resulta do exercício da arte de pensar, que deve crescer de forma adequada, favorecendo o homem com a percepção do ser e do não ser, do correto e do errado, do justo e do abominável. Duas proposições surgem como metodologia correta para o desenvolvimento da razão, para o uso do discernimento, pensar sempre e o que se deve pensar. No primeiro caso, educação através do pensar constante, já que a sua função desenvolve os próprios centros pelos quais se manifesta, dilatando a capacidade para fazer o sempre. Indispensável, lutar contra a preguiça mental, geradora da desatenção, da sonolência, da dificuldade de concentrar-se. Eleger o tipo de pensamento a cultivar, constitui passo de alta importância para o que discernimento manifeste a consciência na eleição dos códigos de comportamento que se incorporarão à existência. Diz-se que ninguém vive sem pensar, e a afirmação é equivocada. Todos os que transitam nas faixas primárias da evolução pensam pouco ou quase nada. Vítimas dos impulsos da sua natureza animal deixam-se arrastar pelas tendências e instintos até o momento compulsório em que lhes luz a razão, propelindo-os ao exame dos acontecimentos e da conduta. Outros que já alcançaram essa fase, por falta de hábito de pensar, deixam-se anestesiar e acomodam-se aos fatos e fenômenos existenciais, sem os estímulos inteligentes para galgar em patamares mais elevados. O discernimento propicia ao ser pensante o amadurecimento psicológico e, por extensão, de natureza afetiva. Descobre, então, a própria importância no grupo social no qual se movimenta, empenhando-se para dar conta dos deveres que lhe cumpre desenvolver. Alarga-se-lhe o horizonte da compreensão humana e o amor abrangente por tudo e todos assoma-lhe e predomina nos seus sentimentos, propiciando-lhe a consciência existencial responsável pela conduta saudável, promotora da felicidade. Essa consciência, que discerne, faculta a intuição da transcendência da vida, ampliando as possibilidades de desenvolvimento intelecto-moral que se direcionam ao infinito da perfeição relativa. Desse modo, a conquista do discernimento e da consciência brinda a criatura humana com a plenitude que espera e tem sido decantada pelos mártires e apóstolos, pelos santos e sábios de todos os tempos, de todas as culturas, de todas as épocas. Passando pela fieira das reencarnações, o espírito desenvolve os conteúdos superiores que nele jazem em germe e ao contato com as experiências da razão. Faculta as condições para que se desenvolvam, dignificando seu possuidor e promovendo-o a realização plenificadora, meta dos renascimentos, objetivo pelo qual todos fomos criados. Allan Kardec reflexiona sobre o assunto conforme a questão de número 189, que se encontra em O Livro dos Espíritos a Saber. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. O desenvolvimento da inteligência e do sentimento dá origem à consciência, ao discernimento.